Inclusão de pessoas com transtornos educacionais Desafios e perspectivas A inclusão de pessoas com transtornos educacionais é um tema de grande relevância no contexto educacional contemporâneo, especialmente em um cenário que busca promover a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade. Transtornos educacionais abrangem uma série de condições que afetam o processo de aprendizagem, como dislexia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, desgrafia, descalculia, entre outros. Essas condições, muitas vezes, dificultam a trajetória acadêmica dos indivíduos, o que exige adaptações no ambiente escolar para que eles possam desenvolver suas capacidades de forma plena. A Constituição Federal de 1988 já garante o direito à educação para todos, sem discriminação. Nesse sentido, o princípio da inclusão educacional visa assegurar que as pessoas com transtornos de aprendizagem tenham acesso a um ensino de qualidade adaptado às suas necessidades específicas. No entanto, garantir esse direito na prática requer mais do que a simples inserção dos alunos com transtornos no ambiente escolar. É necessário desenvolver estratégias pedagógicas que levem em consideração suas particularidades, criando um ambiente inclusivo, acessível e acolhedor. O primeiro desafio enfrentado no processo de inclusão de pessoas com transtornos educacionais é o diagnóstico precoce. Muitos alunos que possuem transtornos de aprendizagem não são identificados nos primeiros anos de escolaridade, o que retarda a implementação de intervenções adequadas. A falta de formação específica para professores em relação a esses transtornos é um dos fatores que contribui para o diagnóstico tardio. Quando não identificados a tempo, esses transtornos podem levar a problemas de autoestima, desmotivação, em casos mais graves, ao abandono escolar. Após o diagnóstico, é essencial que as escolas adaptem suas práticas pedagógicas. No caso de alunos com deslexia, por exemplo, a dificuldade na leitura e na escrita requer o uso de métodos diferenciados, como a utilização de textos mais curtos, a oferta de mais tempo para a realização de tarefas e a diversificação dos recursos didáticos, como o uso de materiais visuais ou audiovisuais. O objetivo não é facilitar o conteúdo, mas proporcionar condições para que o aluno tenha tempo e meios adequados para alcançar os mesmos objetivos dos demais. O TDAH, outro transtorno comum no ambiente escolar, exige adaptações tanto no conteúdo quanto na dinâmica de sala de aula. Crianças e adolescentes com TDAH tendem a ter dificuldade em manter o foco por longos períodos, muitas vezes, apresentam comportamento hiperativo. Para eles, estratégias como o uso de atividades mais interativas, pausas frequentes e estímulos positivos podem fazer a diferença no processo de aprendizagem. Além disso, um ambiente escolar que favoreça a organização, com cronogramas visíveis e tarefas bem definidas, pode ajudar a manter a atenção e a produtividade desses alunos. Outro aspecto crucial para a inclusão é a formação dos profissionais da educação. Os professores precisam estar capacitados para identificar, entender e lidar com os diferentes transtornos educacionais. Isso implica não apenas em formação inicial, mas também em capacitação continuada, uma vez que a pesquisa na área de educação especial está em constante evolução. Além dos docentes, outros profissionais, como psicopedagogos e psicólogos, têm um papel fundamental no suporte aos alunos com transtornos de aprendizagem, ajudando a traçar estratégias e acompanhando de perto seu desenvolvimento. A família também desempenha um papel central na inclusão de pessoas com transtornos educacionais. É fundamental que os pais estejam cientes das condições de seus filhos e sejam parceiros das escolas no processo de inclusão. A comunicação entre família e escola deve ser constante, permitindo que as dificuldades enfrentadas pelos alunos sejam discutidas de maneira transparente e que soluções sejam construídas em conjunto. A participação ativa da família não só apoia o desenvolvimento acadêmico, mas também contribui para o bem-estar emocional dos estudantes. A tecnologia também pode ser uma aliada poderosa no processo de inclusão de alunos com transtornos educacionais. Ferramentas digitais, como softwares de leitura para alunos com deslexia ou aplicativos de organização para aqueles com TDAH, podem facilitar o aprendizado e tornar o processo mais acessível. Essas tecnologias permitem que os alunos superem algumas das barreiras impostas pelos transtornos, promovendo uma aprendizagem mais independente e personalizada. No entanto, é importante que o uso da tecnologia seja feito de maneira equilibrada, sempre com a mediação de profissionais capacitados. Apesar dos avanços na inclusão de alunos com transtornos educacionais, ainda há muitos desafios a serem superados. A falta de recursos, tanto financeiros quanto humanos, é uma barreira significativa para a implementação de práticas inclusivas em muitas escolas, especialmente na rede pública. Muitas instituições carecem de infraestrutura adequada e de profissionais especializados, o que dificulta a criação de um ambiente verdadeiramente inclusivo. Além disso, o preconceito e a desinformação ainda permeiam o cotidiano de muitas escolas, criando barreiras atitudinais que impedem a plena inclusão. É fundamental que as políticas públicas sejam reforçadas para garantir o financiamento adequado às iniciativas de inclusão. A inclusão educacional deve ser vista como um direito e uma prioridade, com investimentos em capacitação docente, contratação de profissionais especializados e melhoria da infraestrutura escolar. Além disso, é importante que haja uma articulação entre as diferentes esferas de governo, garantindo que as políticas educacionais inclusivas sejam implementadas de maneira uniforme em todo o país, respeitando as particularidades regionais. Outro ponto importante é a avaliação do progresso dos alunos com transtornos educacionais. É preciso repensar os métodos tradicionais de avaliação, que muitas vezes não levam em consideração as dificuldades específicas desses alunos. A avaliação deve ser processual e contínua, focada no desenvolvimento individual de cada estudante e não apenas em um parâmetro geral de desempenho. Isso permite que o progresso seja medido de forma justa, sem desconsiderar os desafios adicionais que os alunos com transtornos de aprendizagem enfrentam. A inclusão também traz benefícios para os demais alunos. Quando as escolas se tornam espaços verdadeiramente inclusivos, todos os alunos têm a oportunidade de aprender sobre respeito, empatia e diversidade. A convivência com colegas que possuem diferentes formas de aprender e se expressar contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e tolerantes. Além disso, as práticas pedagógicas inclusivas, que buscam diversificar as formas de ensino, acabam beneficiando todos os estudantes, uma vez que cada indivíduo tem seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem. É importante destacar que a inclusão não significa homogeneizar o processo de aprendizagem. Pelo contrário, a verdadeira inclusão reconhece e valoriza a diversidade de formas de aprender e se desenvolver. O desafio das escolas é criar um ambiente onde todos, independentemente de suas condições ou limitações, possam explorar suas potencialidades e atingir seu máximo desenvolvimento. Para isso, é necessário que a inclusão seja compreendida como um processo contínuo que exige comprometimento e inovação por parte de todos os envolvidos no ambiente educacional. Finalmente, é preciso lembrar que a inclusão de pessoas com transtornos educacionais não é uma tarefa simples e que requer tempo, investimento, sobretudo, vontade política e social. No entanto, os benefícios de uma sociedade que valoriza a diversidade e garante o direito à educação para todos são inestimáveis. A inclusão não é apenas uma questão de justiça social, mas também de desenvolvimento humano e de construção de uma sociedade mais equitativa, onde todos têm a oportunidade de participar e contribuir. Em suma, a inclusão de pessoas com transtornos educacionais é uma questão de direitos, mas também de compromisso com a construção de um sistema educacional mais justo e eficaz. Através de práticas pedagógicas adaptadas, formação continuada de profissionais, envolvimento da família, uso da tecnologia e políticas públicas robustas, é possível criar um ambiente onde cada aluno, independentemente de suas dificuldades, possa aprender e se desenvolver plenamente. A inclusão é um processo dinâmico que requer constante avaliação e ajustes, mas que traz benefícios profundos tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!